Olá participante, vamos dar início ao mercado em foco do mês de abril. Bom, iniciando pelo plano BD, nós fechamos o mês de abril com um patrimônio de 3,53 bilhões de reais. O destaque no mês da carteira foi o segmento de renda fixa, teve um rendimento de 0,69%. No mês de abril, o fundo, a carteira como um todo, ficou levemente abaixo da meta atuarial, fechou em 0,65% contra uma meta atuarial de 0,66%. Mas no acumulado do ano de 2018, a carteira está com um rendimento de 3,15% e a meta atuarial em 2,48%. Então estamos superando aí no ano de 2018. Algumas notícias relevantes aí no mês, a decisão do Banco Central que surpreendeu o mercado, ele optou pela manutenção da taxa básica de juros, em 6,5% ao ano, deu fim ao ciclo de 12 cortes consecutivos na Selic, que se iniciou em outubro de 2016. Na nota do Banco Central, ele relacionou a decisão, a recente volatilidade que tem levado à disparada do dólar, e isso acabou afetando vários mercados, o mercado brasileiro e principalmente os emergentes. Então esse foi um dos fatores aí que fez com que o Banco Central interrompesse aí o ciclo de queda em taxa de juros da Selic. O detalhe também, o mercado de renda fixa, com essa aversão ao risco que nós estamos passando por esse momento, em função das notícias oriundas dos Estados Unidos, tanto a guerra comercial como também a expectativa de aumento de juros, além do previsto pelo FED, isso fez com que as taxas aqui dos títulos de renda fixa brasileira também sofressem uma elevação. Então as taxas dos títulos indexados à NTND que vinham na casa de 4%, 4,5%, 5%, já pularam para 5,60%, 5,5%. Então isso é reflexo aí dessa aversão ao risco. No plano CV, nós fechamos com um patrimônio de R$ 790 milhões. O destaque no mês foi o segmento de investimento no exterior, com um retorno de 1,87%. Só abri aqui um parênteses, destaque, porque parte dos investimentos no exterior são indexados ao dólar e como nós tivemos uma forte valorização do dólar, esses investimentos foram contemplados com essa valorização. No mês de abril, a carteira fechou com 0,69%, acima da meta, que foi de 0,65%. A rentabilidade acumulada da carteira no ano de 2018 até abril está em 3,07% e a meta atorial 2,64%. O destaque aqui internacional vai para os Estados Unidos, até como eu já mencionei, esse aumento das incertezas aí em relação ao mercado internacional, que vem aumentando a aversão ao risco para os países emergentes. A expectativa do mercado, quanto ao desempenho da economia americana, que apresentou um PIB bem elevado, isso leva a crer que o FED tenha que elevar juros além do previsto, para 4 ou 5 aumentos durante o ano. E aí aqui tem a rentabilidade dos títulos americanos, que também saltaram, se a gente pegar desde o início do ano, estavam trabalhando na faixa de 2, 2,5% e hoje já estão acima de 3%, principalmente as taxas mais longas. Isso faz com que o investidor que está alocado em países emergentes acaba saindo da posição para ir migrando para os títulos americanos com umas taxas bem atrativas para eles na faixa de 3, 3.000%. Bom, eu encerro por aqui, agradeço a atenção de vocês e até o próximo mês.